Música Bom, hoje eu quero receber junto com vocês um novo parceiro aqui no programa Que já esteve aqui comigo, mas que agora vai estar toda semana Que é a Nizel Store A Nizel é uma pessoa fantástica Que faz um trabalho incrível E que faz bolsas maravilhosas As bolsas dela são todas inspiradas em marcas internacionais E é um trabalho todo artesanal, gente E elas tem um custo muito bacana Então pra que a gente vai pagar mais Se pode andar super estilosa Com uma peça exclusiva pagando menos Pois é, e toda semana eu vou apresentar pra vocês Dois modelinhos sempre diferentes da Nizel Pra vocês se inspirarem Olha o que é esta bolsa aqui, gente Se não é maravilhosa As ferragens são todas De primeiríssima E olhem aqui, ó A Nizel é uma bolsa que eu uso desde que eu conheci a Nizel Eu uso muito o produto dela E ele é incrível Ele tem um acabamento maravilhoso E essa aqui vocês sabem quanto que custa? R$182,00 O preço é mais maravilhoso ainda, não é? Outro modelinho que nós temos pra mostrar hoje É esse aqui super delicado Que tem esse acabamento, ó Numa renda de guipir E pérolas, são micro pérolas Não sei se vocês conseguem enxergar Essa bolsa é toda em matelas secas Com as ferragens prateadas Ela tem esse bolsinho externo também Pro celular Pra colocar o óculos de grau E olhem como é que ela é por dentro Olhem aqui, ó Ela tem várias divisórias Ó A Nizel me surpreende Toda semana com novidades Além disso, ela tem uma linha maravilhosa De bolsas de praia De bolsas de crochê E toda semana você vai estar vendo aqui Quer comprar uma bolsa da Nizel? Compre através do Insta dela Que está aqui no nosso GC E na semana que vem Nós vamos apresentar mais bolsas da Nizel Start